O jatinho não consegue frear e despenha no barranco, ainda bate com força no chão e só para depois de se chocar contra a mureta. Há poucos metros dessa movimentada avenida da zona sul de São Paulo, as três pessoas que estavam a bordo ficaram feridas. O piloto de 66 anos teve trauma crâniano e lesões no tórax e na coluna. A aeronáutica tem até seis meses para concluir as investigações. Eu acredito que isso aí dentro de uns 60, 90 dias já se tem uma posição, mas aparentemente pode ter sido uma falha mecânica de freio, alguma coisa nesse sentido. Dentro do pouso, a aeronave que vinha de Florianópolis deixou marcas no solo. Durante todo o dia, o que sobrou do jatinho executivo permanecia no local do acidente.